Fala aí, pessoal! Beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal do Feminimovie e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Aparece me enrolando aqui. O que foi, cara? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ser um vídeo de despedida mais. Despedida desse fim de ano de 2019 que passou pra gente e que foi muito bom. E que agora, nesse ano de 2020, seja muito melhor que nós consigamos alcançar as nossas metas e também os nossos inscritos. E vocês que estão também assistindo, que não são inscritos, também consigam atingir as metas estabelecidas por vocês na virada do ano. Que não fique naquela gaveta, a famosa gaveta, que todo mundo deixe que você tire ela da gaveta e consiga realizar os seus sonhos, concretizar, porque depois que você concretiza, parece que o bagulho muda. Igual eu, no começo do ano, tava já sonhando já no final pra terminar logo a faculdade, pra conseguir assim realizar um dos meus maiores sonhos do começo desse ano, né? E agora assim concluiu o ensino superior. E espero que vocês também consigam, assim, atingir as metas de vocês. Agora a Vanessa vai deixar também a sua palavra pros nossos inscritos aqui também do canal. Um feliz ano novo, que 2026 seja um ano de realizações, de sonhos... Hã? 2020? Falei 26? Que 2026 seja um ano abençoado. Eu falei 2026 antes. Que 2026 seja um ano de realizações, um ano próspero que tenha bastante saúde e dinheiro. Eu sou péssima pra gravar, gente. Mas que tenha um ótimo ano aí e uma virada. E aí Um Cicleto , Sports Beating Um Cicleto Olha o desconexão Camundão Marc Thiagas